E olha só, viu gente, o incêndio atingiu o prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Birigui ontem à noite. Por conta disso, os atendimentos ao público foram prejudicados hoje. Repórter Jéssica Tábuas tá lá na Secretaria e ao vivo tem as informações pra gente. Tábuas, bom dia pra você. Como é que tá a situação nesse momento? Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o SBT Interior. Olha, a situação por aqui é a seguinte, até agora há pouco a gente pôde ver Defesa Civil, Guarda Municipal e também alguns funcionários da saúde fazendo uma vistoria, uma avaliação dos prejuízos que esse incêndio causou. O incêndio foi ontem à noite aqui no prédio da Secretaria Municipal de Saúde em Birigui. Aqui ao meu lado está agora o Secretário Municipal de Saúde, o Gilmar, pra explicar pra gente como que esse incêndio aconteceu. Vocês já têm algum laudo da Defesa Civil? Bom dia a todos, nós ainda não temos o laudo da Polícia Civil, nem da Defesa Civil. Nós não sabemos ainda como começou. Nós sabemos que esse fogo, onde mais danificou foi a sala de transporte, a sala que fica os motoristas e é onde a gente arquiva os raios-x. E a gente sabe que aqui nesse prédio vários outros setores funcionam, né? Tem o centro médico, tem aí também a farmácia. E esses já foi constatado que foram danificados? Já foi constatado, eles não foram danificados, só foi danificado esses três itens que eu citei agora, que é onde a gente arquiva o raios-x, a sala do agendamento do transporte e a sala do motorista. Então nós vamos interditar, aliás, a Polícia Civil e a Defesa, interditar uma área, onde a partir de amanhã nós vamos utilizar, mas o restante do prédio está bem tranquilo. Tem alguma prévia de quando pode sair esse helado da Defesa Civil? Não, não passaram nenhuma prévia, não passaram nada sobre isso. E os prejuízos? O secretário, a gente ficou sabendo que teve medicamentos que foram danificados, que perderam mesmo, né? Então, isso daí eu ainda não posso dizer. Porque a maioria dos nossos medicamentos, graças aos nossos vizinhos, solidários, ajudaram, tiraram todos os alimentos da geladeira e colocaram os nossos remédios dentro da geladeira. Então, ainda não posso dizer se teve alguma perca ou não. Como que está o movimento por aqui? Os funcionários, parte dos funcionários foram liberados hoje do trabalho? O atendimento não funciona para a população hoje, né? É, no período da manhã os funcionários foram liberados, que a gente precisava que a Polícia Civil, a Defesa Técnica viesse, né? Para a gente poder ver o que poderia fazer. Agora já viram, já interditaram, depois do almoço os funcionários retornam, agora para a limpeza e tentar atender bem a partir de amanhã novamente os nossos munícipes. Tá certo, obrigada pelas informações, secretário. Olha, Casa Grande, um inquérito já foi aberto para apurar, para investigar esse caso, um boletim de ocorrência também já foi registrado. E agora, né, os próximos passos aí é saber o porquê esse incêndio foi ocasionado. Eu volto com você. Tá certo, tá? Mas a gente espera que resolva o mais rápido possível, porque o atendimento volte a ser feito normalmente para a população nesta terça-feira. Obrigado pela participação, bom dia para você. Obrigado. Obrigado.